Olá, meus amigos! A Maré claramente virou no futebol brasileiro envolvendo os dois times que vão decidir a Libertadores no próximo dia 27 em Montevidéu. Vou pedir a você que se inscreva aqui neste canal, é muito importante que a gente chegue a 70 mil e me siga lá no Instagram também, lá faço análises de futebol, tá? Lá tem análise de futebol no meu Instagram, perfil, arroba Bernardo Aqui, tudo junto, tá? arroba Bernardo Aqui, então vamos dar essa moral pra gente, pra gente chegar a 10 mil por lá, tá? Eu vou falar nesse vídeo sobre os momentos diferentes de Flamengo e Palmeiras e por que um está tão bem e o outro está tão mal nesse momento, uma situação que parece completamente diferente. Parece não, ela é completamente diferente daquilo que a gente observava há um mês. Se a gente olhar pro dia 13 de outubro, quando o Flamengo venceu a juventude no Maracanã, menos de um mês. Falou, caramba, como assim? Mas virou, virou de forma drástica a maré no futebol brasileiro, tá? Já que a gente fala de Palmeiras e Flamengo, deixa eu dar um recado muito legal pra você. Você já conhece o aplicativo Vó no Futebol? Não? É o melhor aplicativo de futebol do mundo, com análises, estatísticas, dos principais campeonatos do mundo afora, tem transmissão da Bundesliga com imagem de graça. É só você baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, narração do Dúmulo Santo, comentários do Guerra de Vendas, os melhores jogos do futebol alemão de graça pra você no seu celular. E rola um concurso cultural pra você assistir a final da Libertadores com a camisa do seu time, hein? Tá valendo. Uma camisa no Flamengo, uma camisa no Palmeiras. Você vai escolher. Eu lembro que essa promoção é válida até o dia 20 de novembro. Então você vai entrar nesse link aqui embaixo, tá? Vai preencher, eu tô te mostrando aqui, o pequeno formulário é muito fácil, tá? Tá vendo aqui nesse momento? É muito fácil preencher. Vai chegar até na setinha ali, colocar, selecionar a camisa do time que você quer. Vai responder algumas perguntas. Quem vai ganhar, quem é o favorito pra vencer a Libertadores? E por quê? E pronto, você está participando deste concurso cultural espetacular, promovido pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, beleza? Pra participar, você tem que baixar aqui o link do aplicativo OneFootball, pra você o melhor aplicativo de futebol no mundo, que além da camisa, também te possibilita acompanhar todos os campeonatos, melhores campeonatos de futebol no mundo e o alemão com imagem, beleza? Vamos falar sobre esse jogo porque, assim, o Palmeiras está jogando muita bola. E o Abel Ferreira achou um time, a chave. Daqui a pouco eu vou colocar o Fábio Piperno pra falar aqui. Ele trabalhou nesse jogo, inclusive. Trabalha comigo nos comentários dos jogos do Campeonato Brasileiro pro Exterior, no Brasileirão Play, né? A gente faz os jogos da Série A e da Série B também, pro Exterior. O Piperno comentou esse jogo do Palmeiras. E assim, a gente tem uma opinião muito parecida. Eu venho batendo nessa tecla, desde o jogo do Palmeiras, contra o Grêmio na vitória por 3 a 1. Quando o Abel coloca Scarpa e Rafael Veiga pra jogar, elementar. Porque ele agora joga num 4-4-2, né? Assim, o Palmeiras joga. Dois laterais, né? Eu não vou meter muito aos nomes, porque houve alguns desfalques no time do Palmeiras nessa quarta-feira. Acho que o mais claro, o do Gustavo Gomes, né? Então, joga com dois laterais, dois zagueiros. E aí, na frente, um cabeça de área, vai ser o Felipe Melo, na final do Libertadores. No jogo contra o Atlético Goianiense, na goleira por 4 a 0, foi o Danilo. Zé Rafael, e aí dois meias de criação. Rafael Veiga e Scarpa. Rafael Veiga tá jogando muito. E melhorou com o Scarpa. Que jogava muito, eu não sei por que ele foi barrado. E agora voltou a ser utilizado. E tá muito bem. Rony jogando como centro-avante e Dudu como segundo-atacante. Então, esse é o Palmeiras. É assim que ele tá jogando e é assim que vai favorecendo. Em contraponto, o Flamengo, a gente vai falar melhor. Fala aí, Pipe Arno. Um abraço a você. Meus amigos, sexta vitória consecutiva do Palmeiras. Dessa vez, 4 a 0 contra o Atlético Goianiense. O Verdão voltou a jogar muito bem. É um Palmeiras em alta nesse campeonato. E tá na cara, tá bem evidente que o Abel encontrou a melhor maneira desse time jogar a partir do momento, então, que Scarpa voltou a ser titular da equipe jogando ao lado de Rafael Veiga. Com isso, o Palmeiras passa a ter dois homens de criação. Rafael Veiga não fica mais tão sobrecarregado como antes. Aí, ele passa a mostrar cada vez mais esse seu lado também artilheiro. Artilheiro, algo que não estava tão claro assim para todos os palmeirenses. Scarpa passa a ter um outro jogador inteligente jogando ao lado dele. A flutuação entre os dois, a movimentação, as inversões, são feitas aí várias vezes de forma muito eficiente durante o jogo. No primeiro gol do Palmeiras, inclusive, é uma jogada em que escapa, escapa pelo lado direito, prende a bola pelo lado direito e espera a aproximação do Veiga, que chuta muito bem, abrindo o placar e pavimentando, então, o caminho para mais uma goleada desse time do Palmeiras, que vence, então, pela sexta vez consecutiva no Campeonato Brasileiro. Se há um verdão que dificilmente, que não tem mais como aspirar ao título brasileiro, afinal de contas, está dez pontos atrás do galo, é verdade também que é um Palmeiras que deve chegar com autoestima lá em cima para o seu jogo mais importante nessa temporada, que é exatamente a decisão da Copa Libertadores América. É isso, minha gente. Em contraponto, o Flamengo é um time que, veja, eu não estou falando que não vai ganhar a final da Libertadores, seria leviendade da minha parte. É um time muito mal treinado pelo Renato Gaúcho, mas é um time que, com suas individualidades, pode ainda, sim, plantear a Copa Libertadores América. Ele pode ganhar. Vocês sabem o que eu penso em relação ao Renato Gaúcho. E se você não é inscrito no canal e está se inscrevendo agora, saiba que eu sou favorável à demissão do Renato Gaúcho desde o empate por 2x2 contra o Atlético Paranense da Arena da Baixada. Aliás, quando ele foi contratado, eu falei, está errado. E depois de contratado, mesmo no período de goleadas, como aquela por 5 a 1 sobre São Paulo, resultado enganoso. A gente veio falando isso no canal sistematicamente. Todo mundo sabe a minha opinião. Bom, retomando o raciocínio. Por quê? Como o Flamengo pode ganhar do Palmeiras? Nas suas individualidades. Vale lembrar que o Flamengo ganhou do Palmeiras, inclusive, no Allianz Parque, por 3x1. Também num jogo bem esquisito. O Flamengo toma um gol, empata na sequência. E aí, no segundo tempo, dá a bola ao Palmeiras. Aquele Palmeiras era um time que lidava de forma pior com a posse de bola, com a iniciativa. Esse time do Palmeiras, até por ter dois jogadores de criação no meio de campo, é um time que sabe jogar mais com a bola no pé. Não tem uma jogada só de velocidade. Muitas vezes, uma jogada baseada no lançamento do goleiro Everton para o Rony, em velocidade na frente. Não. É um time que tem um repertório ofensivo mais amplo. Então não vai adiantar, por exemplo, no jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, dá a bola ao Palmeiras. Falar, toma aí, se vire que eu vou jogar no contra-ataque. Não. O Palmeiras já não joga daquela forma. O Palmeiras evoluiu. Enquanto o Flamengo andou casas para trás, à medida que o tempo vai passando. O Flamengo vai jogar contra o Bahia, nesta quinta-feira, no Maracanã. Sabe-se lá o que vai acontecer. Sabe-se lá se virar outra atuação horrorosa. Mesmo quando venceu o Atlético-Uniense, jogou mal. A gente não sabe o que vai acontecer. O fato é que o Flamengo, hoje, enquanto o Palmeiras, como equipe, como coletivo, melhora, a gente vê um Flamengo que regride como coletivo, coletivamente, tasticamente. É um time baseado nas suas individualidades. São grandes jogadores? São. E esses caras, os jogadores, só eles podem fazer o Flamengo ainda sonhar com a Taça Libertadores da América. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.